E aí, tudo jóia? Fernando aqui, espero que você esteja super bem. Se você está tendo dificuldade para tirar um dispositivo via Bluetooth, você clica ali e simplesmente aparece remoção falha ou não consigo remover ou um erro muito semelhante à falha na hora de você remover um dispositivo no Bluetooth no seu computador, no seu Windows. Então está no vídeo certo que aqui eu vou te passar uma dica bem legal, mas bem legal mesmo de como você pode resolver esse problema e então remover o dispositivo para tentar novamente a se conectar via Bluetooth, seja um joystick, seja um celular, seja uma câmera fotográfica, seja qualquer coisa. É muito comum dar esse erro de falha aí, de remoção e não conseguir remover e aí fica travado ali o dispositivo no Bluetooth. Segura aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem legal. E isso é um problema muito comum que eu enfrentei esses dias aí e eu pensei comigo, né? Pô, eu vou trazer esse conteúdo legal aqui para o canal que eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Conexão via Bluetooth acontece muitos problemas, né? Às vezes a gente quer conectar um fone, às vezes a gente quer conectar um headset, um celular e acaba não conseguindo conectar porque ele não consegue parear, né? Ou seja, não consegue encontrar para então você aceitar a solicitação ali e parear o dispositivo que ia se conectar. E simplesmente eu tenho dois dispositivos conectados. Eu tenho o meu controle, né? O joystick aqui conectado. E também tenho aqui, ó, esse celular A12 aqui, ó, da Samsung conectado aqui simplesmente. Está emparelhado e emparelhado, certo? E daí o que acontece aqui? O que você pode fazer? Você pode chegar aqui e remover por aqui. Só que quando a gente clica aqui em remover dispositivo, você simplesmente, possivelmente, não vai conseguir porque está dando esse erro. Você clica aqui em remover dispositivo, ele vai ficar pensando um tempo aí e daí em seguida vai aparecer aqui no emparelhado, falha ao remover dispositivo. E você vai tentar remover e não consegue. Por quê? Porque tem momentos, por exemplo, que no joystick, se eu quiser conectar aqui, ó, às vezes ele não vai encontrar lá no pareamento, né? E às vezes ele não pareia automático. Daí eu tenho que remover e readicionar ele no Bluetooth. Só que daí para isso eu preciso remover e não dá às vezes para remover. E como que você vai resolver isso aqui? É bem simples mesmo. Você vai em gerenciamento de dispositivo. E como que você chega em gerenciamento de dispositivo? Clica com o botão direito aqui no ícone iniciar, se você estiver com o Windows 10, certo? E você vai ter gerenciador de dispositivo. Ou você pode ir lá no painel de controle, ó. Painel de controle é uma tela herdada aí pelas versões anteriores do Windows. Vai continuar tendo essa telinha ainda aí. E vai no painel de controle aqui. E daí no painel de controle você pode mudar aqui essa aparência. Em vez de categoria você vai em ícones grandes, né? E aqui você vai procurar o gerenciador de dispositivos que está aqui, ó. Você vai abrir a mesma telinha que eu tenho ali, ó. Suse, beleza. Você chegou aqui, você tem todos os dispositivos conectados no seu computador. E o que você vai fazer aqui? Você simplesmente vai chegar aqui em Exibir. Em Exibir está como dispositivos por tipo. Só que daí você está com problema no Bluetooth, né? Então você vai expandir essa aba aqui. Você vai ter todos esses dispositivos. E aqui você teoricamente só vai ter os drivers dele, né? Os drivers instalados. Seja Bluetooth, né? Nesse caso Bluetooth. E se você for em outra aba, vai ser por USB ou PCI ou qualquer outra conexão que tem aí. Lembrando que driver é um pequeno fragmento de código que executa um comando do Windows, né? Automaticamente. Ele executa o comando do Windows para então o periférico, a peça do computador funcionar. E não é tão diferente quando a gente está falando de dispositivos que nem um celular, né? Que nem um joystick. Mesmo que seja o celular que esteja no nosso bolso, esse driver está mandando códigos, né? E o driver também é instalado via Bluetooth. Então nesse caso aqui, o que você vai fazer? Isso aqui é só para facilitar, tá? Bluetooth aqui, deixa selecionado ali em cima. Vai em Exibir e Mostrar dispositivos ocultos. Você vai ter aqui os ícones em Bluetooth, né? Mais azulzinhos claros, mais clarinho e os mais escuros. Os mais clarinhos significa que eles não estão sendo conectados nesse exato momento. Eles não estão sendo utilizados, né? Para falar a verdade. E é nesses azuis claros aqui que possivelmente o seu dispositivo vai estar. Porque se ele não está sendo utilizado, ele simplesmente vai ficar em azulzinho claro. O meu controle aqui, ele está emparelhado ali e está sendo utilizado. Então eu vou tentar simplesmente... Vou só fechar a janela aqui. Tirar ele da sincronia. Ou seja, se eu remover o dispositivo aqui, ele vai ser removido lá possivelmente, né? Então esse wireless controller aqui, ele é o mesmo que tem aqui. Beleza? Então a gente vai remover o dispositivo. Ó, removendo o dispositivo. E quando a gente tenta remover o dispositivo, imagino eu o teu problema, ele dá uma falha, né? Ele não consegue remover. O dispositivo fica ali para o resto da vida, né? Está ficando ali para o resto da vida. E olha só, aqui ele removeu também, né? E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente nesse ponto aqui. No meu caso aqui, não tenho nenhum dispositivo com esse problema. Mas já tive, né? Então nesse sentido, se o teu dispositivo aqui, nas configurações aqui, você não está conseguindo simplesmente desconectar ele, está dando falha ao tentar remover o dispositivo, você vai no gerenciador do dispositivo, procura o nome dele. Ele vai estar bem explícito, que nem eu falei, o wireless control ali, aqui estava em wireless control também. E ele vai estar em azulzinho claro, porque ele não vai estar sendo utilizado, né? Então tudo que for azulzinho claro está inativo, podemos dizer assim, não está conectado via Bluetooth. Se chega nele, clica com o botão direito aí, desinstalar dispositivo. Olha só que fácil. Desinstalou o dispositivo. Pronto. Não tem mais nada conectado. Se a gente vir aqui, ó, em agora dispositivos ocultos, ele não tem mais nada conectado. Como eu também posso desconectar aqui, ó, o meu celular, ele está emparelhado aqui também, ó. Pode ver que ele está emparelhado e eu posso desconectar por aqui, ó. Então eu chego aqui, ó. É, desinstalar dispositivo. Olha só, ele vai sumir lá também, ó. Desinstalou tudo que for do A12. Via Bluetooth. É, A12 e A12. Olha só que interessante. Tirou tudo. A gente volta lá. Não tem mais o A12 conectado e sim apenas o S10e. Então a gente tem só as duas formas. Esse método aqui funciona muito mesmo e é para esse tipo de ocasião aí. Quando você está querendo tirar, remover esse dispositivo, você clica em remover e simplesmente ele aparece. Não foi possível remover o dispositivo. Falha. Falhou ou alguma coisa assim. E daí você não consegue remover para adicionar novamente. Daí você vai lá no gerenciador do dispositivo e simplesmente remove por aqui, ó. Muito fácil, né? Lembrando, vem exibir, mostrar dispositivos ocultos. E o teu dispositivo que você está querendo remover, que não está conectado no teu computador, vai estar em azulzinho, clarinho aí. Porque você não está conseguindo utilizar. Espero que tenha ajudado você agora a remover o teu dispositivo com falha ali. E se ajudou, dá aquele joião. E dá aquela fortalecida monstro no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreva aí para acompanhar conteúdos como esse aqui. Não só como esse aqui, mas gameplay e tudo. Sempre estou trazendo um monte de coisa diferente aí para ajudar você e um monte de gente. E dá aquela fortalecida no joia, beleza? Lembrando que tem a zona de comentários. Tem o card e tem toda uma monta de playlist aí para você se divertir como tutoriais de PC, gameplay e também reviews aí de dispositivos, placa de vídeo e tantas outras coisas para PC. Então é isso. Um grande abraço. Fui!